Eu sinto que o vento contrário O mar já não assusta mais Eu sinto que os meus inimigos estão recuando Pra mim já está mais do que claro Que Deus veio em meu favor É o cumprimento da palavra sobre minha vida Eu sabia que o meu Deus não havia esquecido de mim Eu posso já sentir na pele as gotas desta chuva É uma chuva de vitória pra matar minha vida Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir Eu vou tocar o invisível, vou provar que é possível Esperar em Deus e viver pela fé Eu já, eu já Sinto em meu peito bater forte o coração Em minha alma uma agradável sensação Em sentir o sabor da vitória É crer pra ver, crer pra vencer Crer e esperar Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai cantar É crer pra ver, crer pra ver, crer pra vencer Crer e esperar Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai cantar É o cumprimento da palavra sobre minha vida É o cumprimento da palavra sobre minha vida Eu posso já sentir o cumprimento da palavra Eu posso já sentir na pele as gotas desta chuva É uma chuva de vitória pra matar minha vida Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir Eu vou tocar o invisível, vou provar que é possível Esperar em Deus e viver pela fé Eu já, eu já Sinto em meu peito bater forte o coração Em minha alma uma agradável sensação Em sentir o sabor da vitória que Deus vai cantar Eu vou viver pra mim Em minha direção É crer pra ver, crer pra vencer Quem esperar Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai cantar É crer pra ver, crer pra vencer Quem esperar Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai cantar Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai cantar Não significa que Deus vai cantar Aku tá personal buscar Obrigado Eu vou viver pra mim Eu vou viver pra ver, crer pra vencer Eu vou viver pra falar Eu vou viver pra mim Eu vou viver pra mim Eu vou viver pra mim Eu vou viver pra помcute Quando blades Uma vez mais O inimigo se levantou E a acusação Era absurda demais O acusador Ousou dizer Que eu só te amava Porque me abençoaste demais Então o vento Arrasou minha família E o inimigo Tocou em tudo que o Senhor me deu Até em meu corpo Ele tocou A ponto de eu preferir morrer Mas eu provei Que eu te amo Eu te louvei Porque eu te amo Sentindo dores Abri meus lábios E pronunciei O Senhor o deu O Senhor tomou Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Mesmo na dor Só adorou Mesmo nas cinzas Ele loucou Por sair do ventre de minha mãe E por voltarem para lá Se a dor chegou Se a dor chegou Cante uma vez mais Se o mal te tocou Adore uma vez mais Se vier o sofrimento Glorifique uma vez mais O Senhor ouviu O Senhor ouviu O clamor de Jó Ele vai te ouvir E levantar do pôr Ele vai te ouvir E levantar do pôr Se ferido Adore uma vez mais Se humilhado Adore uma vez mais Se zombado Adore uma vez mais Louve, louve Nunca pare de louvar Perseguido Louve uma vez mais Se traído Louve uma vez mais Se esquecido Louve uma vez mais Seu louvor Lombeu O céu Mesmo na dor Jó adorou Mesmo nas cinzas Ele louvou O saí do ventre de minha mãe E tu voltarei para lá Se a dor chegou Cante uma vez mais Cante uma vez mais Se o mal te torno Adore uma vez mais Se vier o sofrimento Glorifique uma vez mais O Senhor ouviu Ele vai te ouvir Ele vai te levantar e levantar do pôr Ele vai te ouvir Ele vai te ouvir Ele vai te ouvir e levantar do pôr Ele vai te ouvir Se ferido Adore uma vez mais Se humilhado Se humilhado Adore uma vez mais Se exumbado Adore uma vez mais Louve, louve Nunca pare de louvar Perseguido Louve uma vez mais Se traído Louve uma vez mais Se esquecido Louve uma vez mais Seu louvor Seu louvor Seu louvor Seu louvor Seu louvor Louve uma vez mais Ele é justo, poderoso, grandioso e supremo É perfeito, majestoso, Deus altíssimo, maravilhoso É o meu Deus, minha vida, meu amado Eu te louvo, minha força, meu tesouro Ele é santo, Ele é santo, por Ele vivo e por Ele morro Santo, santo, santo adorado, Ele é santo, santo, santo exaltado Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos Santo, santo, santo adorado, Ele é santo, santo, santo exaltado Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos No ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor Assentado sobre um alto e sublime trono E as orlas de seu manto enchiam todo o templo Ao seu redor havia serafim Cada um tinha seis asas com duas Cobriam o rosto e com duas cobriam os pés E com duas voavam E clamavam uns aos outros dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos Toda terra está cheia Da sua glória, pois ele é santo Ele é santo, ele é santo, ele é santo Santo, Santo, Santo adorado Ele é Santo, Santo, Santo exaltado Ele é Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor dos exércitos Santo, Santo, Santo adorado Ele é Santo, Santo, Santo exaltado Ele é Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor dos a werden Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos Santo, Santo, Santo de Deus O Senhor dos exércitos E com tua voz E clamavam uns aos outros, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda terra está cheia da sua glória Pois ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos Santo, Santo adorando, ele é santo Santo, Santo exaltado, ele é santo Santo, Santo Santo é o Senhor dos Exércitos Santo é o Senhor Santo é o Senhor Ele é santo, adorado, exaltado Digno de todo louvor Santo, Santo é o Senhor Santo é a santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria E que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim, o deserto atravessei Os pés doendo com as feridas dos respinhos E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O Todo Poderoso aparecia Renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez E palavras de conforto me dizia Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedra jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé é abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto, milho, abato e honro Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedra jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé é abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto, milho, abato e honro Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? E se eu quero te abençoar Quem vai contender? E se eu quero te abençoar Quem vê a fonte cristalina dando água Que mata a sede de quem passa na estrada Logo imagina que ela sempre esteve ali Nem para pra refletir Como foi que ela nasceu? Poucos conseguem ver por trás daquela fonte Quanto tempo esteve escondida no monte Esperando a hora certa de jogar Sua essência revelar A rocha vai mostrar a fonte É desse jeito como a vida de alguém Que é escolhido Pode até passar muito tempo escondido Mas na hora certa a sua essência Deus vai revelar Você é fonte E na rocha que a Cristo escondida está Mesmo que demore passe o tempo que passar Ninguém impede inevitável Essa fonte vai eslocar Deus já falou com a rocha A rocha vai mostrar a fonte A fonte vai brotar a água A água vai virar um rio E quem nunca o notava Vai ficar admirado Com o que Deus fez com você Deus já falou com a rocha A rocha vai mostrar a fonte A fonte vai brotar a água A água vai virar um rio E quem nunca o notava Vai ficar admirado Com o que Deus fez com você Agora é a hora de jorrar vitória Agora é a hora de jorrar um sango Sua vida nunca mais será a mesma vida Sua história hoje toma outra direção Agora é a hora de jorrar vitória Agora é a hora de jorrar um sango A partir de hoje o seu nome é vitória E o seu sobrenome é mais que campeão Sou mais que campeão Sou mais que campeão Sou mais que campeão Sou mais que campeão Não estava esquecido Estava escondido E hoje posso dizer Sou mais que campeão 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 Não estava esquecido Estava escondido E hoje posso dizer Sou mais que campeão Deus já falou com a rocha, a rocha vai mostrar a fonte Da fonte vai brotar a água, a água vai virar o rio E quem nunca o notava vai ficar admirado Com o que Deus fez com você Agora é a hora de jogar vitória Agora é a hora de jogar no chão Sua vida nunca mais será a mesma vida Sua história hoje toma outra direção Agora é a hora de jogar vitória Agora é a hora de jogar no chão A partir de hoje seu nome é vitória E o seu sobrenome é mais que campeão Sou mais que campeão, sou mais que campeão Sou mais que campeão, sou mais que campeão Não estava esquecido, estava escondido E hoje posso dizer, sou mais que campeão Sou mais que campeão, sou mais que campeão Sou mais que campeão, sou mais que campeão Não estava esquecido, estava escondido E hoje posso dizer, sou mais que campeão Sou mais que campeão, sou mais que campeão Sou mais que campeão Sou mais que campeão Eu não desisto de sonhar Eu não desisto de lutar É mais fácil eu morrer E desistir de acreditar Quem me prometeu foi Deus E Ele não pode mentir Ele me ensinou tudo o que sei Só não me ensinou a desistir O gigante eu vou vencer Como venci o urso e o leão Meu coração está programado Meus olhos olham somente numa direção Eu prefiro a morte me entregar Jamais me verão parar Com meu Deus eu vou lutar Eu vou lutar Eu sei que vou conquistar Eu já venci o urso e o leão Eu vou contra o gigante Vou vê-lo no chão Eu sou um guerreiro da santificação Eu vou contra o mundo Eu vou na contramão Pode vir golias e todos filisteus Eu vou derrotá-los em nome do meu Deus Fui treinado pra lutar até o fim Sei que vou vencer Sou guerreiro de Elohim Não me rendo Não desisto Sou guerreiro de Elohim Não me entrego para o inimigo Sou guerreiro e luto até o fim Eu já venci o urso e o leão Eu vou contra o gigante Vou vê-lo no chão Eu sou um guerreiro da santificação Eu vou contra o mundo Eu vou contra o mundo Eu vou na contramão Pode vir golias e todos filisteus Eu vou derrotá-los em nome do meu Deus Fui treinado pra lutar até o fim Sei que vou vencer Sou guerreiro de Elohim Eu sou Vou vencer Vou vencer Vou vencer Eu vou vencer Sou guerreiro de Elohim Vou vencer Vou vencer Vou vencer Eu sei que vou vencer Vou vencer Sou guerreiro de Elohim Eu vou vencer O que posso ver se não vale de ossos secos E o que posso dizer se já se foi a esperança Nossa vergonha está exposta debaixo do sol Há muito tempo se foi alegria Não há espírito, não há palavra Filho do homem, mude a história Com sua boca profetiza Volte alegria Venha, Espírito, acha a palavra Ressuscita, ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Posso ouvir o som do avivamento A morte tornando vida Ressuscita E o que posso ver se não vale de ossos secos E o que posso dizer se já se foi a esperança Nossa vergonha está exposta debaixo do sol A muito tempo se foi alegria Não há espírito, não há palavra Filho do homem, mude a história Com sua boca, profetiza Volte alegria Venha, Espírito, acha a palavra Ressuscita, ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Volte a respirar Volte a respirar O som do avivamento Volte a respirar Eu profetizo a vida de Deus sobre a sua vida Sonhos que estavam mortos ressuscitem Vem Espírito, vem Espírito Santo de Deus E traga a vida Vida Eu profetizo sobre ti a vida Receba sobre ti a vida Vida de Deus Vida de Deus Vida Eu profetizo sobre ti a vida Receba sobre ti a vida 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 de Deus Resuscita Oh terra que estava morta Vida de Deus Nossos dedos Volte a respirar Posso ouvir O som do avivamento O som do avivamento A morte tornando vida Ressuscita 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 O Império do Mal se levantou Um esquema de guerra se formou Querendo destruir a igreja Querendo destruir o povo de Deus A estratégia do inimigo é Fazer-nos apostatar da nossa fé Deixar-nos vazios de um chão Traidores dos irmãos Deutralizando os líderes da fé Mais uma coisa ele se esqueceu A guerra lá na cruz ele já perdeu As portas do inferno não prevalecerão Contra a igreja do Senhor Caiu Babilônia caiu O inimigo caiu A vitória é do povo de Deus Caiu Babilônia caiu O inimigo perdeu A vitória é da igreja de Deus A igreja não vai perder o poder A igreja não vai perder a unção A nossa identidade, a nossa fé Que torna este povo mais que campeão A igreja não vai perder a unção A igreja não vai perder sua glória Aleluia Aleluia O poder é do nosso Deus Aleluia O poder é do nosso Deus Aleluia O poder é do nosso Deus Caiu Caiu Babilônia caiu O inimigo caiu A vitória é do povo de Deus Caiu Babilônia caiu O inimigo perdeu A vitória é da igreja Caiu Babilônia caiu O inimigo caiu A vitória é do povo de Deus Caiu A vitória é do povo de Deus Babilônia caiu O inimigo perdeu A vitória é da igreja A vitória é do povo de Deus A vitória é do povo de Deus Deus Vem, vem, Espírito Santo Vem, vem, Espírito Santo Enche todo este lugar, Espírito Santo Vem, vem, Espírito Santo Vem, vem, Espírito Santo Enche todo este lugar, Espírito Santo Vem e haverá milagre Vem, enche todo este lugar Mostra-nos Tua santidade Viemos pra Te adorar Invocamos Tua presença Gera em nós o louvor a Deus Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, vem, Espírito Santo Vem, vem, Espírito Santo Enche todo este lugar, Espírito Santo Vem, vem, Espírito Santo Vem, vem, Espírito Santo Enche todo este lugar, Espírito Santo Vem e haverá milagre Vem e enche todo este lugar Mostra-nos Tua santidade Viemos pra Te adorar Invocamos Tua presença Gera em nós o louvor a Deus Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito de Deus Enche todo este lugar Imploramos pela Tua presença Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Enche todo este lugar Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Enche todo este lugar Espírito Santo Vem, vem, Espírito Santo Espírito Santo Enche todo este lugar Espírito Santo Quero voar na imensidão Levantar voo do chão Mas sinto que minhas forças Não são as mesmas de algum tempo atrás Quero voar na imensidão O mais alto que eu puder Mas tenho medo de tentar E depois me frustrar Se eu não conseguir Como a águia vou fazer Eu vou fazer Eu tenho que me recolher Na oração me renovar Meu espírito alimentar Em Cristo eu vou Me esconder Pra depois eu poder Voar 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 Nas asas do meu Deus Voar Voar Tirar meus pés do chão Sentir a sua mão Pro alto Me levar Me levar Me levar Me levar Me restaura Me restaura Me restaura Meu Deus Preciso voar Preciso voar Eu preciso Eu preciso voar Eu preciso voar 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 Nas asas do meu Deus Voar 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 Nas asas do meu Deus Voar Vou voar, tirar meus pés do chão Sentir a sua mão pro alto me levar Quero voar na imensidão Sentir a sua mão pro baixo